O Senhor está falando para nós, para nós não nos colocarmos, nós não nos colocarmos em julgo desigual com incrédulos, em sociedade da justiça com iniquidade, da comunhão de luz com trevas, harmonia entre Cristo maligno, união do crente com incrédulo ou ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Nós precisamos conhecer nossa condição, nós somos santuários do Deus vivente. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Não devemos viver nessa condição de união com o pecado e com o mundo, assim como Ló fez. Por isso o Senhor diz, retirai-vos do meio dele, separai-vos, Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor está voltando. E o Senhor disse para nós nos retirarmos. Vamos aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus. Como nós falamos, estamos vivendo o final dos tempos. Você pode dizer, ah, mas as coisas não são bem assim. O Senhor disse que os dias da sua volta seriam como nos dias de Ló. Hoje, não, mas não é Sodoma e Gomorra, eu não estou nessa situação. Para dizer a verdade, amados e irmãos, nós estamos aqui nesse mundo, esse mundo é muito pior que Sodoma e Gomorra. Olhe o que diz Apocalipse 18, versículos 1 a 8. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor na sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participades dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, Estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. Morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderosa é o Senhor Deus que a julgou. Amados irmãos, amadas irmãs, Nessa porção de Apocalipse, nós estamos vendo a mesma realidade que nós vimos ali em Gênesis, com respeito a Ló. Grande Babilônia. Esse mundo hoje é a Grande Babilônia. É morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa é a realidade. Quando nós olhamos para o mundo, as coisas, os pecados, como eles zumbam de Deus. Zumbam das coisas sagradas. Por que eles fazem isso? Porque morada de demônios. É covil de toda espécie de espírito imundo. Escondelijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Mas preste atenção. Aqui diz, ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir essa voz do céu? Dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Você consegue ouvir? Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados. Você pode dizer, não, mas eu não estou fazendo nada, mas vivendo nesse meio, tolerando, você se torna cúmplice. E aqui diz, para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Foi o que nós falamos. Nas comunhões anteriores, Deus está esperando atingir a medida. Aqui diz que os pecados acumularam até o céu. Aí Deus vem executar o juízo, o julgamento. Mas antes Ele está dizendo, Retirai-vos dela, povo meu. Não sejam cúmplices em seus pecados. Se você não sair, você vai participar dos seus flagelos. Está vendo? Não é o mesmo princípio que vemos ali para nós? Nós precisamos tocar o coração de Deus. Precisamos conhecer essa realidade. Retirai-vos dela, povo meu. Em Isaías 52, versículos 11 e 12, diz, Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Esse é um versículo que toca o outro aspecto. Se você atender hoje o pedido do Senhor e você sair, você sabe como você vai sair? Você vai sair como um vitorioso. Você está saindo e está dizendo para o mundo, eu estou saindo. O Senhor veio aqui. E Ele está me tirando dessa condição. Ele está indo adiante de mim, e Ele também está atrás de mim. Você sai numa posição de vitória sobre o mundo. Entende? A sua saída é um testemunho da vitória do Senhor. Saia! Saia hoje! Enquanto é tempo, saia! Expressando a vitória do Senhor na sua vida e na vida da sua família. O Senhor é tempo, Dr. Venha, A sua vida e na vida and tree, foi em dia e na vida da sua família. Você vai sair, haver um testemunho da vitória do Senhor. Obrigado.